Com relação às atividades que competem ao técnico de saúde bucal, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa, né? Olha só, gente, eu vou botar um card aqui em cima, tá certo? E botar aqui um link na descrição aqui embaixo, tá? De como a gente abordou esse assunto aqui nas nossas aulas. Então aqui no canal tem resposta, tá certo? A gente fez aqui resolutividade de questões, eu disse para você que essa questão era a questão certa, tá certo? Então, ó, veja aqui como que ele cobrou e como que a gente, né, fez lá no exercício de revisão, fechado? Vamos ver aqui, ó. Então com relação às atividades que competem ao TSB, tá certo? Vamos ver aqui qual é a sequência, né, respectivamente correto, tá bom? Vamos lá. O TSB pode realizar todas as atividades estabelecidas como sendo de competência da SB? Verdade, tá certo? Então, todo TSB, né, deve exercer todas as atribuições de um ASB, fechado? Então essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Vamos aqui para as alternativas, né? Vamos ver aqui se a gente consegue eliminar alguma coisa, né, ó. Então a gente já elimina aqui o item C, né, ó, porque a primeira alternativa é verdadeira e o item E, beleza? Então vamos aqui seguir para a segunda alternativa, né, ó. O TSB pode fazer a remoção do biofilme de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista. Verdade, isso aqui, gente, eu comentei, tá certo? Num dos nossos resolutividades de questão, tá? E isso aqui tá correto, tá certo? Isso aqui é verdadeiro, tá, ó. Então aqui, já vamos aqui ver nas alternativas se tem algum item, né, com resposta falsa aí na segunda afirmativa, beleza? Se tiver, a gente já vai eliminar como na alternativa A, tá, ó. Então a gente tem aqui ou a alternativa B ou a D é a correta, né, ó. Vamos aqui ver aqui, ó. O TSB pode realizar sutura? Falso, tá certo, ó. Gente, essa questão tá igual, igual a questão que a gente fez aqui no canal, tá certo? Então a gente tem como alternativa a alternativa D, tá certo? D, tá, ó. Então essa é a resposta correta, tá? Só quem pode fazer remoção, aliás, fazer a sutura é o cirurgião dentista, mas o TSB tem sim a competência de fazer a remoção, mas realização da sutura, não. Beleza? Tranquilo aí? Fechado? Vamos agora pra questão 38, tá certo? E a gente encerra agora essa resolutividade de questão. E aí E aí E aí